Eu quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher de seu Oscar Eu só quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher de seu Oscar Porque vai esse bichinho, eu sei o que é de primeira E este burro é cabiteira que acaba de completar Eu boto a cela nele e saio galopiando E o povo tá me olhando, minha vida é guagalhar Eu só quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher de seu Oscar Porque vai dona, dona, nana, eu sei o que é gente boa Não mora em Alagoas, mora em Minas Gerais Ela mandou de lá um burrinho para mim Que não é bicho ruim, mandou logo pra eu tratar Mas eu só quero dar vontade, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher do seu Oscar Porque vai esse bichinho, eu sei o que é um burrinho É lindo, é bonitinho e gosta de trabalhar Gosta de manufar, faz serviço de moção E o burro é campeão e nele eu vou a estipar Só quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher do seu Oscar Olha meu burro, eu falo porque ele é de primeira Bota, explora e faz, eu te disparo na carreira E que burro é de teira pra acabar de completar E eu tenho amor, o burro dele eu vou galopiar Eu só quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher do seu Oscar Porque vai dona, dona, nana, ela deixa de primeira Passarinha brasileira pra acabar de completar Leve esse burro pra lá, trata dele com coragem Dá mil e dá lavagem para o burro se criar Mas eu só quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher do seu Oscar Quando eu vou pra fazenda, com prazer, com alegria Chega, vou com modestia, apanha o burro amontado Trazendo todo o estado pra acabar de completar Eu dou a cada risada do burro se arrepiar Mas eu só quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher do seu Oscar O meu burro é de primeira e eu tenho que dizer agora Desse burro tem espora, levo ele com lezeira Chego na arputeira, boy, eu começo a passar Ele fica a galopar, traga e estou nada a pano Porque analisa em jame do meu burro singular Eu só quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher do seu Oscar Olha, meu burro é valentão, eu vou dizer na carreira E eu vou pegar numa pera pra acabar de completar A gente vai entrar com a maior obrigação E o meu burro é campeão, e nele eu vou galopiar Pode dizer, eu quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher do seu Oscar Só quero me amontar, eu só quero me amontar No bichinho cabeludo da mulher do seu Oscar Da seita para o sábado você deu, hein, mano, é full Do sábado pro domingo, mano, é full, deu em você Da seita para o sábado você deu, hein, mano, é full Do sábado pro domingo, mano, é full, deu em você Você quase é valentão, vem na cidade de Fupira E um dia lá em Tadira, inventou a confusão Mané full do sertão, queria dar em você Quebaram um LP, técnico de Caruaru Da seita para o sábado você deu, hein, mano, é full Mas do sábado pro domingo, mano, é full, deu em você Da seita para o sábado você deu, hein, mano, é full Do sábado pro domingo, mano, é full, deu em você Você pegou uma brigada pelo bolo de feijão Bateu com ele no chão, foi uma grande brigada Grande cacetada que ele deu em tu Ficou naquele um duro e pra acabar de copertar Ficou naquele lá e um pouco sem ter do duro Mas da tinta para a sinta você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você Tu quer ser valetão e mais um dia meu amigo Quer dizer que em um perigo inventou uma confusão Com um punha na mão inventou um LP Eu quero lhe dizer pelo caso de Pitú Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você Você é um desgraçado porque logo uma brigada Vem da rapaziada, foi uma brigada danada Ficou na encada, uma poxa e um pacão Aquele vejo dá um meru e taruaru Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você Chegassem São Caetano perto de Itapiraí Tu por ser um cabra ruim essa da vinha do ano Brigou sem ter engano eu só quero perceber Eu vi você sofrer dizendo que era o atu Da sinta para o sábado você deu em Manéfo E do sábado pro domingo Manéfo deu em você Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você E você deu uma brigada e eu vou lhe dizer agora Um pouco sem ter demora por causa de uma enxada Depois deu uma embingada saiu pro lado de fora E deixei nessa hora deu laganguena todinha Dinheiro dentro da linha mesmo lá em Raburu Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas da sinta para o sábado você deu em Manéfo Do sábado pro domingo Manéfo deu em Manéfo Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você Vou parar a brigada daqui pra Caruaru É que você e Manéfo brigaram de madrugada Por causa de uma cocada e eu só quero lhe dizer Eu vi você sofrer bem perto do Pajéu Da sinta para o sábado você deu em Manéfo Mas do sábado pro domingo Manéfo deu em você Na seita para o sábado você deu e manda é fuma De um sábado pro domingo manda é por Deus você Só entrega a rola ela, só entrega a rola ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Só entrega a rola ela, só entrega a rola ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela A rolinha, ó, 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 ela voa todo dia É uma garantia, chegando a voar Vai lá para o Jaraçá e faz aquela tabela E bota naquela pela pra acabar de confetar E a rolinha, ó, já bota, dormindo a viria dela Só entrega a rola ela, só entrega a rola ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Tinha uma rolinha azul e outra rolinha vermelha Que ela voava nas telhas lá perto de Pucau Eu vou dizer a tu que essa rola é muito bela Peguei lá na janela e um lindo camaradinha Que ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Só entrega a rola ela, só entrega a rola ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Eu entrego a rola ela, eu entrego a rola ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Ela rola fogo pra goa e ela voa de manhã Ela faz canto bonito lá no pé de um arãozão Eu lhe digo sem detalhe, vai acabar de completar Ela bota e vem voltar, a volta pra o ombro dela Tá vendo toda novela, ela pega bem a lisa Eu entrego a rola a ela, eu entrego a rola a ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Eu entrego a rola a ela, eu entrego a rola a ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Ela rolinha canta muito, faz ali um catucado E ela faz um peneirado, beijando a bichinha Ela naquela linha e pega logo a lisa A rolinha tem gostar e somente no ombro dela Eu entrego a rola a ela, eu entrego a rola a ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela A rola tava voando, mas um dia com ação Caiu no meu açafrão e eu pulei agarrando Eu vi ela chorando, encostado na janela A goteia é tonzela e eu digo camaradinha Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Eu entrego a rola a ela, eu entrego a rola a ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Eu entrego a rola a ela, eu entrego a rola a ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Eu entrego a rola a ela, eu entrego a rola a ela Ela gosta da rolinha e a rolinha gosta dela Ai, todo homem tá querendo o pacote da mulher 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 Olha ela sendo bonita, querida, fantasiada Antando pela estrada com Maria e Carmelita Ela tendo a dita, me convida pro café Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Ela é de Guccião, de na feira de Ribeirão Tinha um pacote na mão e não era ignorante Eu estava distante, perto da casa chalé Acredito quem quiser que eu não vejo Tô dizendo, todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Ela anda com o pacote na frente muito abufado É um bicho interessante e é um pacote animado Eu digo no passado, os homens ficam de lado Um pouco abestaiado quando vê o pacote dela Fica na reda estela pra acabar e nada feito Todo homem tá querendo o pacote da mulher Ela tem um pacotinho que ela comprou na feira E eu digo que não é besteira Um pacote bem grandinho Além disso é gordinho, acredite quem quiser Eu já tenho essa série E você vai percebendo Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Ela é muito bonita com meu pacote na frente É uma coisa bem brilhosa e o Jomi fica contente E guiou minha gente, minha querida vem cá Ela pega carinha, eu lhe digo no passado Quer nota pra toda banda Moeda pra todo lado Jomi fica bechaiado quando vê o pacote dela Eu digo nada pela pra acabar de completar E agora na QMA e convida até o ministério Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Pode crer meu companheiro que eu quero ter no dote Que ela tem um pacote, diz o povo que é dinheiro Olha lá meu cavaleiro, acredite quem quiser Eu digo com mistério que a gente está vendo e vendo Todo mundo tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Olha ela anda com um pacote que me deixa admirado Eu fico olhando pra ela, morado, olha abusado Eu lhe digo encarcelado, me convida pro café Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher O pacote dela é bonito, você pode acreditar E eu mesmo quero levar, o pacote é com gabarito E me despedindo, acredite quem quiser A mulher que tem mistério da pistola e dizendo Todo mundo tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher O pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Todo homem tá querendo o pacote da mulher Ai, boto no redondo dela Olha o redondinho é um bar Que ela tem no meio da rua Que ainda hoje continua Vetei na quem procurar Um dia eu fui pra lá Cerveja no bar de Bela Me cortei na janela Botei fogo em meu cigarro Tiro cerveja do carro E boto no redondo dela O redondo dela é bom E é bonito, é saboroso Eu lhe digo nada Eu sentia na listão Ela vende no pistão Trazendo da cautela Quando eu venho e me abuso Boto no redondo dela Boto no redondo dela, boto no redondo dela Cerveja do bairro, boto no redondo dela Tô no redondo dela, boto no redondo dela Cerveja do bairro, boto no redondo dela Quando ela pega, vendei, um dia me cuciar Me chamou pra almoçar e eu mesmo fui comer Ouvi ela dizer, venha pra cá minha mela Eu com muita capela comecei a ajeitar Uma glade de guaraná e botei no redondo dela Boto no redondo dela, boto no redondo dela Cerveja do bairro, boto no redondo dela Boto no redondo dela, boto no redondo dela Tiro cerveja do bairro, boto no redondo dela Eu sei que é que eu enfreguei, que eu enfreguei animado É homem pra toda banda e é mulher pra todo lado Ela chega enfeitada com a minha de fita A mostra sua dita, traga isso me catela Quando eu já me abuso, boto cerveja no tela Boto no redondo dela, boto no redondo dela Tiro cerveja do bairro, boto no redondo dela Boto no redondo dela, boto no redondo dela Tiro cerveja do bairro, boto no redondo dela Quando eu vou negociá-la junto com o meu colega Quando eu vou fazer entrega e ela me chama pro bar E quando eu chegar lá e eu digo pra dona dela Ela ainda é donzela, fico fumando cigarro Tiro cerveja do bairro, boto no redondo dela Eu boto no redondo dela, boto no redondo dela Tiro cerveja do bairro, boto no redondo dela No redondo dela, boto no redondo dela Tiro cerveja do pai, boto no redondo dela Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba João Pessoa é Paraíba, Fortaleza é Ceará Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba João Pessoa é Paraíba, Fortaleza é Ceará Paraná, Paraná, Caixão de quadra, sapato Catrevagem de sacola, cordão velho de viola Pioi, lazo, carrapado, canto, mucurana, chato De xícabu, de fofô, cabelo do xigolô Desagem de noite escura, prato de farofa pura Corrum do interior Isto é mentira tua, nego da baiba de bode Venta de fura, pagode, cara de macaca nua Cabeça da mãe da lua, jumento do inimigo Muleta do papa frigo, casa de peixe de arraia Tu sou o cordão da saia da mãe de calor de fio Rado que vive enlatada, nova seita de cozinha Pioi que dá em galinha, jumenta preta pelada Muleta feia, depravada, saco de depravação Mochila de confusão, eu já conheço o teu mapa Foi tu quem rouba essa capa do quadro Frei Damião Pai, a ladrão é o teu pai, a grendena do teu avô A muleta que te criou, lavando roupa sem moiar Bandido, cabra, safado, peça bruta, ignorante Mas você não é alegante pra fango de carnaval Eu já conheço a tua fama, pegou frito verdadeiro Vendeu por trinta dinheiro, pra gastar com mulher dama Botar fogo na cama, já gostei tu nasceu Você feito um macabeu, é feito um sagrado menino Furou na veia de frito, tirou o sangue e bebeu Ó, esse cabra se casou, com nove e meio de casado Ele viu só perreado, na mulher deu numa dor E essa dor aumentou, foi tomando pra canela Ele quei de piedade, correu pra maternidade Deu a luz no lugar dela Mas tá vendo esse cara lisa, foi morar lá no Recife A nega meteu o Recife, pra descalou uma divisa Depois deu-te uma pisa, quebrou de quatro costelas Deu-te um arroz na vela, quase que mata sem bala Fez você levar a mala na casa do mar dela Mas você nem canta, nem droga, nem tava, nem puxa terra O que canta, tudo erra, sua cantiga é feiosa Nem engenda, nem droga, é muito fraco Seu grito, cabacha, não é levanta Galinha, canta pra porra e nem pra porra você não canta Mas eu ainda tô no duende, como uma dona cortela Dois do café, ba amarela, com pé tronco, outro pra frente Banguelo sem um dente, cortado de uma navalha Dez corno da tua iguala, não canta na minha frente Agora é nascimento e pra acabar de completar Mas você não canta de nada E agora vou ir pro mar, pra você se endereitar Cabeça de foguetão, brejeiro, papa mamão E barriga de samurá Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba João Pessoa é Paraíba, Fortaleza é Ceará Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba João Pessoa é Paraíba, Fortaleza é Ceará Ah, passo na pinguela dela, só passo na pinguela dela Corri tá muito fundo, mas eu me confio nela Passo na pinguela dela, passo na pinguela dela Corri tá muito fundo, mas eu me confio nela A pinguela é um pau que fica no meio do rio Eu vou dizer indústria, trazendo toda a cautela E a mocha na cela pra acabar de completar Ela vive novamente nela, eu vou me confiar Passo na pinguela dela, passo na pinguela dela Corri tá muito fundo, mas eu me confio nela Passo na pinguela dela, passo na pinguela dela Corri tá muito fundo, mas eu me confio nela A pinguela é uma ponte que a gente vai viajando Quando ela tá carregando do lado do horizonte E eu que deram tonte, tenho com toda tabela Mas a pinguela de Bela, ela é muito engraçadinha Passo em cima da linha e passo na pinguela dela Passo na pinguela dela, passo na pinguela dela Corri tá muito fundo, mas eu me confio nela Corri tá muito fundo, mas eu me confio nela Ela é uma menina muito jovem, interessante Ela já é brilhante e mora do outro lado E adendo o passado, trazendo toda novela Porque a tá vendo, porque eu só confio nela Passo na pinguela dela, passo na pinguela dela Corri tá muito fundo, mas eu me confio nela Passo na pinguela dela, passo na pinguela dela Corri tá muito fundo, mas eu só confio nela A pinguela não repuna do lado do horizonte O pinguela é uma ponte que fizer no Rio de Iuna Maria não repuna que ela é fiel de Bela Eu tenho toda parcela do lado do horizonte Quando eu for passar na ponte, passo na pinguela dela Eu só confio nela, eu só confio nela O Rio tá muito fundo, mas eu só confio nela Eu só confio nela, eu só confio nela O Rio tá muito fundo, mas eu só confio nela A pinguela é diferente, eu vou lhe dizer agora É um Rio que desessa de uma parte pra fora Me diga sem demora, eu vou lhe dizer agora Que a pinguela é tão grande que a moça ainda inora Passo na pinguela dela, passo na pinguela dela O Rio é muito fundo, mas eu me confio nela Passo na pinguela dela, passo na pinguela dela O Rio é muito fundo, mas eu só confio nela A pinguela de Maria, uma pinguela animada E ela bota uma jangada para nós passar de dia No Rio de Sarsofia, passa com toda tabela A menina é tão zela, quer dizer que eu confio Tem muita água no Rio, eu passo na pinguela dela Eu pego na pinguela dela, passo na pinguela dela O Rio é muito fundo, mas eu me confio nela Na pinguela dela, passo na pinguela dela O Rio é muito fundo, mas eu me confio nela Não aguento mais, diga eu não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás Eu já não aguento mais, eu já não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás Quando amanhece o dia, a gata pega pro lar Brincando na varanda, vai chacando no quintal Mas quando chega a noite, a gata sai pra roubar Eu já não aguento mais, eu já não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás Ela entrou dentro de casa, foi maior revolução Eu diga meu cidadão, pra acabar de completar Ela pegou isso no mar, trazendo toda a novela E a gata é uma pulsinheira que é capaz de completar Eu já não aguento mais, eu já não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás Ela roubou a minha carne, deixou-me sem almoçar Deu um pipoco na jarra e arrombou o samurai Vai, eu cago outro pinote e eu não pude lhe pegar Eu já não aguento mais, eu já não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás Vai, eu só vejo chega a queixa de Maria Mariana De Josefa, de Danana, de Cicinha, de Tatá Mandando eu matar a gata pra ela deixar de roubar Eu já não aguento mais, eu já não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás Pegou o galo e as galinhas, foi a maior confusão Deu um pipoco em vovó por cima de um caixão Uma unhada e mamã debaixo de um pé de pinhão Eu já não aguento mais, eu já não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás Ela pegou os passarinhos da mulher do capitão Aí comeu, aí eu comprei o papagaio azulão Deu um bote na rolinha com o teneiro tá no chão Eu já não aguento mais, eu já não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás Ela entrou dentro de casa, fez maior revolução Quebrou minha geladeira, quebrou uma televisão Quebrou meu busquetão pra acabar de conversar Quebrou o chato que tinha, cagou dentro da farinha Quebrou uma radiola, fez uma careta pra mim Deu um peito, foi embora Eu já não aguento mais, eu já não aguento mais Porque a minha gatinha tá me passando pra trás E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião Rudião top, topada, top, top, gutilhão E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião Quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião Mas tu apanha no pandeiro, apanha na embolada E apanha de trovoada, tu vem paulo no monteiro Apanha em chagueiro, apanha ou em ribeirão Juvenal, pederrão, é pederrão, é juvenal É portelão, porta-portal, é porta-vela, é portelão É grutião, grota-cogossa, grota-gruta-grutião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião Ó, isso aqui é passarinho, poeta da jalagoa Poeta da rima boa, nunca borrou seu caminho Em cima do piolinho, quem vive oração É portelão, porta-portela, porta-vela, é portelão Grutilhão, luta-gogossa, grota-cogossa com grutilhão Alá, uruarara, iararuru, ararão E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião Ó, isso é samba-lagoano, mas eu sou de Pernambuco Se mexer no meu convoco, diga que lá for o cano Eu sou de São Caetano, sou cantador campeão Eu tenho reportação, é porque sou fenomenal É portelão, porta-portal, é porta-vela, portelão É grutião, grota-cogossa, grota-grota, grutilhão Urururu, arara, iararuru, rururão E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião Ó, isso aqui é passarinho, conhecido no nordeste Partido de leste a leste, na vareda em um caminho Eu canto direitinha, tem livro e tem oração Com pandeiro na mão, é que eu sou um cama normal É portelão, porta-portal, é porta-vela, é portelão É grutião, grota-grota, grota-grota com grutião Alá, uruarara, iararuru, ararão E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião Aí eu hoje tô numa pisa, que você não canta nada Eu vou dar uma lapada, vou rasgar sua camisa Que você não improvisa, tenha cuidado, negão Eu tenho satisfação, é que eu cantei na capital É portelão, porta-portal, é porta-vela, é portelão É grutião, grota-grota, grota-grota, grutião Alá, uruarara, iararuru, urururão E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião Eu vou lhe dar uma lapida, vou lhe dar uma cabeçada Depois dou uma paimada, pra você não improvisa Que você tem a baliza, bato com você no chão Portelão, porta-velha, porta-velha, portelão É gutilhão, grota-grota, grota com gutilhão Alá, uruarara, araruru, ararão E apanha quem não canta, roda a rodê de rudião É portelão, porta-portal, é porta-velha, portelão É gutilhão, grota-grota, 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 grota-grota Lua lumeia no mar, lua lumeia no mar Vem ter menina sentada na sombra do palmeirá Lua lumeia no mar, lua lumeia no mar Vem ter menina sentada na sombra do palmeirá Três que vai, três que fica, três que pega, três que vem Três que leva, três que tem, tem prazer de analisar As meninas são bonitas e eu fico só de olhar Lua lumeia no mar, lua lumeia no mar Vem ter menina sentada na sombra do palmeirá Ai, lua lumea no mar, lua lumea no mar Vi ter menina sentada na sombra do palmeirão E eu ser o teu querido, acho que eu tivesse essa dita E a mulher mais bonita que eu vi depois de nascido Você me faz um pedido que eu depois te faço sem Não namora com ninguém, minha mão deixa de rosa Lamento porque não posso dizer que te quero bem Ai, lua lumea no mar, lua lumea no mar Vi ter menina sentada na sombra do palmeirão Ai, lua lumea no mar, lua lumea no mar Vi ter menina sentada na sombra do palmeirão Ai, lua lumea no mar, lua lumea no mar Vi ter menina sentada na sombra do palmeirão Ai, lua lumea no mar, lua lumea no mar Vem três meninas sentadas na sombra do Palmeiras É três meninas bebendo, três meninas namorando Três meninas chão pregando, três meninas recebendo Vem três meninas dizendo, agora eu vou tapear Três meninas namorando, três menininha educada Tem três meninas sentadas na sombra do Palmeiras Lua lumeia no mar, lua lumeia no mar Vem ter menina sentada na sombra do palmeirá Lua lumeia no mar, lua lumeia no mar Vem ter menina sentada na sombra do palmeirá Não corta o pé de joar da beirada do riacho Meu gado descansa embaixo, todo dia vai pra lá Não corta o pé de joar da beirada do riacho Meu gado descansa embaixo, todo dia vai pra lá Não corta o pé de joar Aí agora eu vou entrar, vai com livro e com oração Não vou fazer meu baião, bate e via, escuta lá Mas canta aí seu carreirão, vai queber de vilha, acompanha Quando eu perder você ganha, na hora de precisar O Brasil e a Alemanha, Alemanha e o Brasil Sou na guerra, no fuzil, na bala, no atirar Sou na guerra, no fuzil, sou no fuzil, sou na guerra Sou no parque, sou na serra, sou na maré, sou no mar E comigo nada impera, sou em cima, sou embaixo Sou no coco, sou no cacho, sou em tudo que botar Pega o coco, solta o cacho, solta o cacho Pega o coco, na casa que eu dou reboco, não precisa mascarar Mas corta a boca, pega o moco, pega o moco e solta a boca Comigo nada tem osso, só dá gente do embolar Pega o uvido e a osso, pega a osso e o uvido A mulher solta o marido e a da maré solta o mar E comigo nada tem vídeo, já peguei, eu tô pegado Vou de quina, vou de lado, vou na maré, vou no mar Mas quando eu tô encabulado, quando eu tô com a vengena Cobra verde, cria pena, xirimum, vira caralho Mas eu vou fazer da serena, repare em cima do pinho Por meu nome é passarinho e águia nega mundial Mas te prepara passarinho, que eu raso tua camisa E eu quero dar tu uma pisa, pra você me respeitar Mas no solo, solo da bisa, da bisa, solo do solo Comigo você tem colo, quer pra gente viajar Eu não vou deitar no seu colo, com meu chicote no braço Eu vou bater no seu pinhaço, daqui até Caxangã E comigo nada relaxa, você comigo não pode Eu pego no seu bigode, relo pra lá e pra cá Eu vou arrancar seu bigode, vou tirar sua cabeça Na segunda pele ateu, só lá vai mandioca pra lá E comigo nada tem queixa, pode vir, pode descer Ai pode ler, pode escrever, vai que eu tô no seu cacanhão Ai pode ler, pode escrever, ai pode escrever, pode ler Ai rode lá seu L teu, é que eu vou atrás devagar Mas não corta o pé de joar, lá da beira do riacho Meu gado descansa embaixo, todo dia vai pra lá Não corta o pé de joar, lá da beira do riacho Meu gado descansa embaixo, todo dia vai pra lá Não corta o pé de joar, lá da beira do riacho Meu gado descansa embaixo, todo dia vai pra lá Ai, Juazeiro abalou, Ceará cobriu de luto Porque já acabou seus frutos que meu padrinho deixou Juazeiro abalou, Ceará cobriu de luto Porque já acabou seus frutos que meu padrinho deixou Eu vou deixar de cantar, abandonar meu programa Pra aumentar minha fama, irei cuidar de rezar Rezar bonito e chorar, na hora da oração Com meus joelhos no chão, sem precisar travesseiro Pra visitar Juazeiro do Padre Cícero Romão Juazeiro abalou, Ceará cobriu de luto Porque já acabou seus frutos que meu padrinho deixou Ai, Juazeiro abalou, Ceará cobriu de luto Porque já acabou seus frutos que meu padrinho deixou Eu vou para Juazeiro, em cima do caminhão Rezar numa oração, pra aquele lindo padroeiro Junto com meus companheiros Junto com meus companheiros, com um rosário na mão A Virgem da Conceição A Virgem da Conceição é quem vai nos ajudar Vou deixar minha mumbila e a minha casa arrumada Pra sair de madrugada Junto com toda a família Jogando com meus companheiros, com uma governança A Virgem da Conceição é quem vai nos ajudar A Virgem da Conceição é quem vai nos ajudar A Virgem da Conceição é quem vai nos ajudar Teu padrinho deixou, Juazeiro abalou Ceará cobriu de nudo, porque já acabou surtrudo Teu padrinho deixou, Padrinho Cicin Juazeiro É um padre de valor, nascido lá no craque Juazeiro ele afundou, anultou todo o valor Pra fazer a rumaria, vem rumir de todo canto A visita este dia, se a mostra ainda fria Pancada e turisteiro, para a visita Padecinto, dominando Juazeiro Juazeiro abalou, Ceará cobriu de nudo Porque já acabou surtrudo, que meu padrinho deixou Juazeiro abalou, Ceará cobriu de nudo Porque já acabou surtrudo, que meu padrinho deixou Eu para ser mais feliz, eu fui visitar meu padrinho Fiz naquele caminho, que é de frente a Madrid O povo subindo diz, meu padrinho em bote a pensão Quando eu rosário na mão, rezei no pé do cruzeiro Fui visitar Juazeiro, do Padrinho Cicin Romão Ó Juazeiro abalou, Ceará cobriu de nudo Porque já acabou surtrudo, que meu padrinho deixou Meu padrinho deixou Juazeiro abalou, Ceará cobriu de nudo Porque já acabou surtrudo, meu padrinho deixou Padrinho Cicin Juazeiro, viva ele, mãe da tori Quem escuta os cranores do seu lindo e rumeiro Chegou no pé do cruzeiro, sendo uma oração Sago em meu coração, ainda pago a promessa Eu diga com isto peça, saga isto em roteiro Dando valor a missão, a Padrinho Cicin Juazeiro Juazeiro abalou, Ceará cobriu de nudo Porque já acabou surtrudo, que meu padrinho deixou Juazeiro abalou, Ceará cobriu de nudo Porque já acabou surtrudo, que meu padrinho deixou Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, pega a rima e solta fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta a rima e vai embora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta a rima e vai embora Bora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta a rima e cai a porra Vai agora de novamente, eu vou pegar divisado Eu sou um peso pesado, nas asas negas do vento A morte com mais talento, pra senhor e pra senhora Se você não é poeta, pega rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, pega rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, pega rima e caia fora Se não cantar improviso, não souber sua embolada Não anda de madrugada, só anda de bolso riso Tendero, tende o piso, canta um pouco, qualquer hora E tem a minha flora, nada velho até dileta Se você não é poeta, solta rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Eu vou dar-lhe uma pinza, pra você improvisar O lado de passarinho, você canta em popular Vai pra pé improvisar, eu aposto nessa hora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora E eu vou dar-lhe uma encarca e depois dou-lhe uma sapeca Vou rasgar sua cueca, manda rasgar o cação Bata o conto no chão e antes que passe da hora Senhor e pra senhora, eu digo que continua Se você canta na rua, pega rima e vai embora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Pare que passarinho é conhecido em que estado Na televisão, no rádio, na revista e no caminho Eu canto direitinho pra senhor e pra senhora A morte a minha fora, vou lhe dizer nesta hora Se você não é poeta, solta rima e vai embora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Olha eu saber que vi falado Se você é passarinho, vai andar do seu caminho Mas eu tô desacombado, todo maravilhado Você não me ignora, eu sei cantar agora Para cantar na dileta, se você não é poeta Solta rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, solta rima e caia fora Mas repare que passarinho é conhecido em todo canto Manda o banque, eu magarango na vareda, no caminho Eu pego direitinho com o bobo na mão Eu tenho a distensão e pra senhor e pra senhora Se você não é poeta, pega rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, pega rima e caia fora Bata o pandeiro e vambora, bata o pandeiro e vambora Se você não é poeta, pega rima e vambora Caju não é cajueiro e caja não é cajarana Olha o lado não é o lado, a quina não é a quina O ouro não é a mina, o dedo não é o dado Medido não é pesado, semana não é semana Olha cana não é cana, olha guinço não é pandeiro e caju Não é cajueiro e caja não é cajarana Caju não é cajueiro e caja não é cajarana Caju não é cajueiro e caja não é cajarana Olha o pé não é o sapato, o sapato não é o pé Olha o rato não é mundéu, olha o mundéu não é o rato Vendido não é barato, nem todo pé é tenana Todo C é semana, nem todo pé é tempero Caju não é cajueiro e caja não é cajarana Caju não é cajueiro e caja não é cajarana Caju não é cajueiro e caja não é cajarana Olha o pé não é o sapato, nem o sapato é o pé Olha nem o rato é o mundéu, olha nem o mundéu é o rato O comida é o prato, semana não é semana Banana não é banana, oi diz, não é bandeira e caju não é cajueiro E cajá não é cajarana, caju não é cajueiro e nem cajá é cajarana Nem todo M é Maria, nem todo J é José, nem todo C é café, nem todo D é pipia Nem todo M é Maria, nem todo D é bacana, nem todo D é semana Nem todo D é tempero, caju não é cajueiro e nem cajá é cajarana Caju não é cajueiro e nem cajá é cajarana, caju não é cajueiro Lá já não é cajarana, oi Maria não é Maria, sapato não é sapato O mandé não é o rato, Lilia não é Lilia Caetano não é Messia, Laduna no roteiro A morte o companheiro, olha o cheio dia da semana Banana não é banana, e a gana tá no puleiro E caju não é cajueiro, cajá não é cajarana Caju não é cajueiro, ninguém cajá é cajarana Bandeiro não é pandeiro, viola não é viola E a bola não é a bola, terreiro não é terreiro Dinheiro não é dinheiro, banana não é banana Anda que não é rana e eu diga meu companheiro Caju não é cajueiro, ninguém cajá é cajarana Caju não é cajueiro, cajá não é cajarana Caju não é cajueiro, cajá não é cajarana Bandeiro é o lado, o lado é o pandeiro A nota é o dinheiro, o dinheiro é a moda Juiz é patriota, se amostra no roteiro Diga o companheiro, os seis dias da semana O cana não é cana, tá racha, não é pandeiro E caju não é cajueiro, cajá não é cajarana Caju não é cajueiro, cajá não é cajarana Caju não é cajueiro, cajá não é cajarana E caju não é cajueiro, cajá é cajarana Vou contar, vou contar Vou contar, vou contar Vou contar, vou contar Vinha descendo dos alas Visitar aqueles lares Lugado e santo e de fada Naquela mesma jornada Passei pelo arrebol Cheguei na terra do sol Na casa da madrugada Vou contar, vou contar Ela me deu um abraço Prestou-me toda atenção Aí mandou chamar o verão Na casa do Mek Pato Depois chegou o mormato No brilho maior relento Descansei no aposento Da velha seca puxada Nessa noite atrovoada Deu uma pisando o vento Vou contar, vou contar No reino da branca aurora Eu encontrei a brisa mansa Que vinha trazer lembrança A princesa deusa da flora A neve naquela hora Em sua escova dormia Enquanto o sol lhe surgia Lhe trazia do regaço Enquanto pelo espaço A neve branca cobria Vou contar, vou contar Eu saber de Lampião É qual foi a parada sua Subi pra terra da lua Amuntada em um trovão Encontrei um ancião Velho paibado corcundo Vinha do fim do mundo Me viu e foi me contando Que viu São Pedro Açoitando um espírita vagabundo Vou contar, vou contar Chegou no céu Lampião A porta tava fechada E ele subiu a calçada De lá bateu com a mão Ninguém lhe deu atenção Ele tornou a bater Ouviu São Pedro dizer Demore-se lá quem é Estou tomando café Depois vou lhe receber Vou contar, vou contar São Pedro depois da janta Gritou pro santo Azumira Trago cigarro caipira E acendeu no de São Pronto Atacou o nó da manda Vestiu a casaca e veio Abriu a porta do meio Falando até agastado Triste do homem empregado Que só lhe chega a perrecer Vou contar, vou contar Ele abriu o portão É ficou na trave esporada O branco tacou do finado Quando avistou Lampião Mas com cacete na mão Não temeu de lhe falar E disser que não se dá Aposenta a gente mal Se não quer entrar no pau Eu acho bom se retirar Vou contar, vou contar Mas Lampião lhe respondeu E não venha com seu insurdo Você é um santo bruto Que a prensa lhe piseu Mesmo o céu não é seu É você também é mandado Portanto esteja avisado Se não deixar eu entrar Nós vamos experimentar Vai quem é que tem bom guardado Vou contar, vou contar Você não entra atrevido Você aqui nada tem E é como você também Lampião é um bandido Lhe disse sou atrevido Mas eu tenho que emburacar São Pedro pegou brigado Disse até de cara feia Pra dar num cabra de peia Não precisa eu me envejar Vou contar, vou contar Lampião disse danado Você é um maloqueiro Com cabra desonteado Ele disse com agrado Você não briga ligeiro Lampião muito ligeiro O pato para o outro lado São Pedro ficou vexado Lá com esta canta a porta Me entrega a trave da horta Pra eu pegar esse danado Vou falar, vou falar Olha ali chegou São Bernardo Que também vinha chegando Vice Pedro está brincando Com esse caba safado Vai chamar São Ricardo E são pronto e escuta a penha Diga santo, merda e venha Lá com esta canta a horta Me entrega a trave da porta Dezoito, lasca de lenha Vou contar, vou contar São Pedro meteu dos pés E disse de cara feia Pra dar num cabra de pelha Não precisa oito nem dez Vistou por São Bozese Vamos dar no bandoleiro Pulou no meio do terreiro Bateu de mão uma faca Dizendo que é bom estaca E arranca o pau do chiqueiro Vou falar, vou falar E São Paulo estava na quinta Quando viu a discussão Apertou o cinturão E botou a faca na cinta Encontrou Santa Jacinta Que já vinha no caminho E disse a Santa Agostinho Arretrocem no bigode Arretrocem no bigode Eu pego o Lampião sozinho Vou falar, vou falar E porém antes de pegar Vai tecer um grande turito Jogado por São Francisco Da porta do Quintandá Um terreno ribonar O tuvão também desceu O espaço é escuro e seu Deu um forte pé de vento O Lampião nesse momento Do céu desapareceu Vou contar, vou contar O poeta tem liberdade Conforme a literatura Que dentro da escritura Escreve o que tem vontade Ele tem capacidade Para todo mundo ver O que eu tenho pra lhe dizer Através do meu repente Cantador também é gente Canta e precisa comer Vou contar, vou contar Para o povo do sertão A chegada de Lampião E quando no céu for chegar Vou contar, vou contar Para o povo do sertão A chegada de Lampião Quando no céu for chegar Vou contar, vou contar Tava na beira da praia Vendo o camarão fazia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Olha, eu amava a mariquinha E eu vontade de deixá-la Quando eu ia para a sala E ela ia pra camarinha Toda vontade minha E era dormir com Maria Eu na cama subia Maria se levantava Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Mas Maria é muito bonita E eu digo perfeitamente É uma pessoa inteligente Ela já tem gabarito Eu sei o que já tem dito Sem a multa de dia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia E quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Mas na usina Santo André Mas fui um dia de manhã Mas tava eu e minha irmã E nós vendia picolé Eu de coque E ela em pé Atendendo a freguesia Ela chupava Eu lambia E eu lambia Ela chupava Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia E eu tava Olhando na praia Vendo o olho As coxas dela Ligeira em cima da cela Era a maior maravilha Eu via Eu via aquele bicho Cheio de velho Quando eu voltava E quando eu voltava E quando eu voltava Ela ia E eu já vi a tua mãe Ela já tava de coca Futucando a maloca Vendo aquele tamanho Ela dizia de panho Com a maior narquia Ela dizia um dia Trazendo essa putava Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia A fovó tinha uma pombinha Que em casa ela criava Todo dia ela voava Para a casa da vizinha Era de tardezinha Pra casa a pomba não ia Minha vó só dormia E depois que a pomba entrava Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Olha agora de novamente Eu vou falar de segredo Ela dizia um emprego Uma maior maravilha Pegava aquele tia Para acabar e chutar Ela pegava a zela Mas na cabada Me vacia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Mas na praia de Fororoca E um dia eu tomei champanhe Aí tava eu e tua mãe E nós vendia tapioca Eu de pé E ela encontra No brigo de meio dia Ela tapioca Vinha E nos fogo dentro Eu botava E quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Eu tava na beira da praia Vendo camarão Fazia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava E quando eu voltava Ela ia Música Música Aí Simão Pedro disse Disse queira um junto Jamais acompanharia Jesus disse Sem dizer nada Porque tudo tava Porque tudo tava errado Um irmão tinha pesado Mais do que o outro Uma grama São Simão disse Esse drama Não é bem justificado Oh Noé Oh Noé Voltou Simão apressado Quando o céu foi chegando Jesus foi lhe perguntando Se Simão tinha ficado É quando eu Simão Vejado Trazer ele não convém E disse muito bem Jesus foi o visitado Mas agora eu vou buscar Eu sei que com Miguel Ele vem Oh Noé Oh Noé Jesus na porta bateu E pro São Simão chamou Simão disse Quando olhou E até Miguel já correu Porque para leva eu Só levo um portador justo Digo e não me oculto Se não vim é preparado Para me levar de um lado Eu poderei Mas com o Oh Noé Oh Noé Jesus disse Mas comigo Você vai sem embaraço Simão disse Eu tudo faço Mas também não vou contigo Tu és um bom amigo Mas não é justificado Jesus bem espantado Aí perguntou por quê Simão disse Eu vou dizer Para não deixar lhe enganado Oh Noé Oh Noé Se não disse Eu lhe explico Que o senhor sem paleio Fez um bonito outro feio Fez um pobre outro rico Um grande outro nanivo Um velho a cor do ladrão Um preto outra lasão Fez um bom o outro ruim E como é que um homem assim Quer ter justificação Oh Noé Oh Noé Voltou Jesus sem ar e creio Quando o céu foi chegando Os povos foram perguntando Que desse senhor que o homem veio Jesus disse Agora eu creio Se ele é fraco Você é forte Presta chamou a morte E entregou no cartão Disse Vai buscar Simão E olhe sem ele não rola Oh Noé Oh Noé A morte disse Senhor Se eu não trouxesse mão Me lança uma maldição Não mais nem menos vigor Com ordem superior E não busca o vivente Seja manso ou valente Que seja por fim do bravo Se tiver cartouco ou rabo Tem que vir na minha frente Oh Noé Oh Noé A morte na porta bateu E por São Simão E por São Simão chamou Simão disse quando olhou Vendo uma mulher falar Dizendo eu vim me buscar Ele pediu arrelado Com o pai nosso apressado Ela deixasse rezar Oh Noé Oh Noé E se ela você quer Então reze que tá na hora Logo pra gente ir embora Se não rolou a mulher Eu rezo quando eu quiser É quando eu se mão assim A morte achando ruim Se escondeu na estrada Foi por talona emboscada Disse agora eu dou Enfim Oh Noé Oh Noé Virou-se não uma donzela Bonita como uma flor E pesquei uma grande dor E estava atacando ela Muita gente arredor dela Se não disse eu vou também Tantas pessoas que tem Ninguém um chá preparou Chegando lá perguntou Você é você o que tem Oh Noé Oh Noé Foi ela disse que sentia Um grande dor que lhe deu E Simão disse já sofreu Essa mulher todo dia Perguntou se não sabia Com que tinha melhorado Ela disse tem passado Nas horas que atacou Depois que um velho rezou O pai nosso apressado Oh Noé Oh Noé Simão disse tanta gente Mas a pobre não valeu Se ajoelou, se peseu Rezou apressadamente A morte riu de contente Simão ali quase chora Ela disse sem demora Eu vim aqui e fui buscar O tu saorde pra levá-lo Pega os troços e vá-me embora Oh Noé Oh Noé E morreu Simão na surpresa E a morte levou na frente Na vida de paquerente E o bode dela é seteiro Ela jurou pro franqueiro Levado o bom o ruim Eu vou dizer assim Seja fraca e seja forte Porque na unha da morte Ela sabe dali fim Oh Noé Oh Noé E a paquinha de Noé Oh Noé Oh Noé Sete anos navegou Oh Noé Oh Noé Só do tomo que ela deu A fortaleza já é meu Bateu na pedra e parou Oh Noé É o Noé Cinturão É lado, é quina, é quina É lado, é dedo, é dado É moça, é menina Larga, colina Do sul, sertão É passado Que bela Tô lá Cinturão É banda, é frente É frente, é banda É boca, é dente É canto, é girando É foco cantando É rima, é baião É gelo, é joão É joão E é gelo É passador Que bela Só lá Cinturão Oi Tata De não deu Tata De não deu Tata De não deu Oh meu mano Olha lá É pé, sapato É sapato É pé É rato É mandé É mandé É rato É couro É prato É prato É couro É de puta É choro É sué É setão É passador Que bela Só lá Cinturão Tata De não deu Tata De não deu Oh meu mano Olha lá Tata De não deu Tata De não deu Tata De não deu Oh meu mano Olha lá É panda É lado É lado É banda É fogo É viando É medido É pesado É assentado É munheia É irmão É sué É serão Tragé Nessa cela Passador Que bela Só lá Cinturão Tata De não Deu Tata De não Deu Ô meu mano Olha lá Tata De não Tata Deu Deu Ô meu mano Olha lá Tata Deu 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 O meu mano Olha lá Ai, vou falar, vou falar em nosso Deus de Abraão Sem nada por a mão, feia água, luz, céu e mar Vou falar, vou falar em nosso Deus de Abraão Sem nada por a mão, feia água, luz, céu e mar Eu vou falar, vou falar em nosso Deus de Abraão Em ser de ele, feio tudo, feio um elefante grande Feio um muco e miúdo, feio um muço mole e lige Um jacaré tão cascudo Eu vou falar, vou falar, feio um sol tão carrancudo Todo dia nas alturas, feio um pau de arueira Uma madeira tão dura, feio uma lagarta tão mole Com facilidade fura, eu vou falar, vou falar Feio a lua de bravura, como ela é tão formosa Já feio a onça ligeira e a pulga tão preguiçosa Formiga tão mordedeira, lacai é tão vagarosa Eu vou falar, vou falar, feio um rubo voador Feio uma ema corredeira, feio uma cobra venenosa Eu acho que ele fez bem, e essa cobra sem pé Corre mais de que um trem Feio em boa com duzentas, não anda atrás de ninguém Eu vou falar, vou falar Feio um bonito, outro feio, um cartão e outro alazão Foi um matão divertido, de uma boa proteção Feio um bom e outro rim, um veio a coto ladrão Vou falar, vou falar Foi um lance pra trabalhar Outro para ser carreiro, um para ser sofoneiro Outro vive de enganar, outro nasce pra roubar O mundo só peste assim, é um bom, outro ruim Eu não tenho jeito pra dar Quando Deus volta no mundo, é porque dá com o que passar Eu vou falar, vou falar Com nosso Deus de Abraão Sem nada por a mão Feio água, luz, céu e mar Eu vou falar, vou falar Com nosso Deus de Abraão Sem nada por a mão Feio água, luz, céu e mar Vou falar, vou falar Com nosso Deus de Abraão Sem nada por a mão Feio água, luz, céu e mar Eu vou falar, vou falar Ah, Alagoano Alagoano Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano 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 Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano E Alagoa, você que é passarinho Tu canja pequenininho Tu és um cabra tacano Eu sou de São Caetano Você é lari pra mariscando Pra familiares, um pagode Alagoano 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 Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano 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 Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano Alagoa, minha terra O torrão dos marechais Com as minhas cadenciais Que eu nunca errou o Figueira A morte o pé de cera Pra acabar de conquistar Minha terra Alagoana tá em primeiro lugar Alagoano Alagoano Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano 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 Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano Passarinho em pente e vi Um de lá o outro tá aqui Cabra que vai descair Mostrando quem é humano Eu sou pernambucano Você é das Alagoano Você é das Alagoas Sua rima é linda e boa No pagode Alagoano 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 Quero ver sua fama no pagode Alagoano 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 Quero ver sua fama no pagode Alagoano Alagoano Alagoa, minha terra Eu vou dizer novamente Alagoano 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 Quero ver sua fama no pagode Alagoano Quero ver sua fama no pagode Alagoano 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 Quero ver sua fama no pagode Alagoano Agora olá, olá em Palmeira dos Índios Meu colega me destino pra acabar de completar Foi majoso e douro, analisa tudo em fé Olha a jacaréu dos homens, analisa como fé Alagoano, Alagoano Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano Alagoano, Alagoano Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano Eu conheço São Luís, Novo, Lino e Freixeira Lá eu fiz uma brincadeira com você que é meu mano Eu sou Pernambucano, Alagoano Eu vou cantar, você vai me acompanhar no pagode Alagoano Alagoano, Alagoano Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano Alagoano, Alagoano Eu quero ver sua fama no pagode Alagoano Ai, vou amar, vou amar E a mulher é um afrou, mas o homem é seu amor Tem um direito de amar Vou amar, vou amar Ai, a mulher é uma afrou, o homem é seu amor Tem um direito de amar Vou amar, vou amar Eu nasci em Alagoinha no ano 45 Com vontade fosse vigo em uma pobre casinha Nasci numa caminha de vara de mameleiro A 22 de janeiro, as quatro da madrugada A mamãe não dei maçada até pra nascer flor e vir Vou amar, vou amar A pateira foi a gritina, uma negra do renamigo Ela cortou meu imbigo, sacudiu numa faxina E a gata de ciririna tirou um tate com o meu Pereira foi o meu Padrinho com sua estima Manoel Ribeiro de Lima E no nome que Deus me deu Vou amar, vou amar No outro dia, tem cedo, eu já tava um moleque Fiz um lanche de machete Girimou multado em Bredo Fui trilhado com medo Ferrando feijão guandu Lão de ouro e muçul É farofa tipo abocada Leite de gelo e salada Feijão macaco guandu Vou amar, vou amar Eu me guiei no sertão E nunca fui numa cidade Vivia sem liberdade Trabalhando pelo pão Não pegava no turdão E apanhava do meu mano Eu tomei novos planos Da sorte não me deu sopa Vestia a primeira roupa Tava com 18 anos Vou amar, vou amar Assim mesmo camisão E muito sujo e encadida E uma roupa conhecida Chamada brindagudão Camisa caçanão Cabelo grande, cambado Nojento, desculpillado Feito um bichinho da mata Comi tanta batata Que tô com boca alejada Vou amar, vou amar Quando eu era menino Minha mãe me odiava Nenhuma roupa pra minha E o velho meu pai não comprava E às vezes eu tomava um banho Quando o pão em cidade Vou amar, vou amar Nem um cinturão pra mim O velho meu pai não trazia Minha vida era agarrada Na casa de noitadia Quando eu mudava a passada E a miserável caia Vou amar, vou amar Trava uma baleadeira Dessas cumpridas demais Amarrava ela no bolso Escondida do meu pai Quando passava o ceguinho Eu lascava a pé da trás Vou amar, vou amar Mas um dia vinha um cego Desse cego cabeludo Eu menino não pensava Danilo cheio de nenhum Do que quando o velho viroso Caiu com o imólico Vou amar, vou amar Quando o velho caiu Eu fiquei com alegria Pensando que aquele velho O meu pai não conhecia Mas quando eu cheguei em casa E há tempo que o pai sabia Vou amar, vou amar Nesse momento o papai Com o cacete me agarrava Fazia pena colega Todos os dito que eu dava Quando o pai casava o barco Minha mãe continuava Vou amar, vou amar No outro dia a mamãe Foi pra casa de farinha Quando ela saiu eu disse Hoje eu te laço velhinha Com as lapadas que eu levei Vou te contar nas galinhas Vou amar, vou amar Mamãe criava Era mudo O pato pirulho de neia E eu fiz um buraco Fundo perto de um pé de café Enterrei tudo viva Pro velho e o pai não dá fé Vou amar, vou amar Quando o velho chegou E o perejo não vi ninguém E eu disse Mamãe está com o papai no queném Saí pegado na casa Mas fui pra festa também Vou amar, vou amar Quando eu cheguei lá na festa Procurei eles juntavam Rua acima, rua abaixo Em todo canto eu entrava E a condenada da casa Não sei quando eu não soltava Vou amar, vou amar Quando eu desci de rua abaixo Me escurei numa esquina E na feita avistei Uma tão linda menina Bonita e com a meta longe Da estrelas batutinha Vou amar, vou amar E a garota olhou pra mim Eu também olhei pra donsela E ela olhou de novamente E eu tracei uma tabela E ela me liscou o olho Eu falei casamento a ela Vou amar, vou amar Achei que a moça chorrou Porque do canto se arredava Mas pra onde a moça Dizia e eu a casa acompanhava E a condenada da casa Procurei quando eu não soltava Vou amar, vou amar Quando eu desci de rua A casa da moça E ela dormindo num rio Quando subiu a caçada E um negócio escapuliu E eu tirei a mão da casa E a condenada caiu Vou amar, vou amar A moça aí deu um grito Foi daquele buruçu O velho disse eu vou lá A velha disse eu vou com tu E o velho chegou sem cueca E na casa eu já tava no Vou amar, vou amar Nesse momento o pai dela Com cipopa me agarrou Eu fui correr num pude Que a caça me enganchou E em vez de eu correr Caí e o cipopa me lascou Vou amar, vou amar A danada foi pra eu passar E na casa de dona Bela E era um dia de domingo Tinha um quebra-panela De todos feitos a rodada E passava na casa dela Vou amar, vou amar Eu sem casa, sem cação Naquela situação Fui obrigado a passar Vou amar, vou amar Mas eu fui me desviando Pra ninguém ver o defeito Mas o moleque espinhou E pinja pra aquele surredo Que eu só tava na frente Mas atrás não tinha jeito Vou amar, vou amar A mulher é um afro O homem é seu amor Tem o direito de amar Vou amar, vou amar A mulher é um afro O homem é seu amor Tem o direito de amar Vou amar, vou amar A mulher é um afro Seu amor tem o direito de amar Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais Pois nós vê tanto ladrão Em menos de um segundo Assaltando pelo mundo Acabando com a nação Eu digo a meu irmão E a gente pede o cartaz Eu digo o que a gente traz E eu sou cabra singelo Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais Os bandidos bebam aí Põe solto na buraqueira Matando o pai de família Levando tua besteira Que fica nas auleira Pra acabar de completar Eles matam e acontecem Pra acabar de ajeitar A polícia vai atrás Eu olho com o carro rapidando Se vê a bala tirando Na lixa muito rai Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais Brasil verde e amarelo A branca pedindo a paz A violência é tão grande A matança tá demais A violência é tão grande A matança tá demais A violência é tão grande